Se eu tivesse o coração que deu Se tivesse ainda a ilusão, pensei Coragem pra recomeçar o amor Bobagem, pois amor assim, sei Agora é vida sem razão Se eu pudesse repetir cada momento Tentando orar eu só recei Se eu pudesse te rever no outro momento A sua ausência mais e mais Agradeço a esta canção emocionado Pedir o amor e devolver Ela põe a gente de repente lado a lado Eu nunca mais vou te esquecer Eu nunca mais vou te esquecer Meu amor Agora é vida sem razão Por que? Tentando orar eu só recei Você A sua ausência mais e mais Tentando orar eu só Eu nunca mais vou te esquecer 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 Coisas Obrigado.